A CIDADE NO BRASIL 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 COSE wam, chegam EAT EAT Continuando Próximo verbo TO DRINK Forte naquele R To DRINK É a forma do passado DRANK Bem exagerado DRAINK DRAINK Que nos interessa, drink. Pensa nessa ação. Está com sede, você vai querer drink. I drink beer. You drink juice. Muito bom. Continuando, mais ação. Essa é uma ação, um verbo que nós fazemos muito no nosso dia a dia. To speak. To speak. Cuidado com essa pronúncia. A tendência desse S antes do P, quem fala português, é querer colocar uma vogal de apoio. Dizer to speak. Porque a nossa letra S tem um E na frente. Speak. Não tem esse E. É só... Puxa o S e aí depois bate no P. Speak. To speak. E a outra forma, o passado, que virá a ser importante lá adiante, mas podemos já começar a ficar acostumados com essa outra forma. Spoke. 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 Nossas frases, pintando. I speak English. You speak Portuguese. Nosso último verbo. Um pouco difícil. Alguns desses verbos não são tão visuais. Você não vê, né, aquela pessoa drink ou eat, ok? Então, eles dão um pouquinho de problema, às vezes, de lembrar. Mas, tem alguns que são fundamentais para o nosso dia a dia. E esse é o primeiro desse número, porque eu vou chamar dos três mosqueteiros depois. Mas, é, esse é um verbo que a gente usa bastante no dia a dia, mas não é tão fácil de lembrar essa ação. Mas, pensa de... Oh, meu Deus, ok? É uma necessidade incrível, ok? Pensa nessa. Pensa nesses verbos, né? O que está acontecendo? To need. To need. Engole aquele D no final. To need. Right? E o passado vai ficar needed. Needed. I need milk. Engole aquele D. I need milk. I need water. I need my family. Ok? Só uma dicasinha sobre entonação. Ainda viremos a falar sobre entonação. Mas, quando você está precisando de alguma coisa, você não fala, é, eu preciso. Você fala, eu preciso. Sua entonação já indica para a pessoa que isso é uma necessidade. Ok? Need. Need. Muito bom. Isso encerra os nossos verbos. Não esquece, gente, nós estamos nessas primeiras lições. Vocês que ainda estão um pouco perdidos aí. A postila virtual está aí para vocês puxarem em PDF, para você imprimir, se quiser, para olhar ou olhar ao mesmo tempo que você está fazendo a aula. Também o áudio. Tem aí o download de áudio para você fazer, se quiser queimar e fazer uma cópia de CD, para vocês ficarem ouvindo. O áudio tem todas essas palavras e frases, as partes do inglês, no áudio, para você ficar ouvindo depois. Lembra, nós falamos que era tão importante você ouvir e ouvir. Então, isso, pelo menos, te dá ouve e ouve outras coisas também. É claro, televisão, qualquer coisa que você conseguir, mas pelo menos você já tem uma gravação das coisas pertinentes a essas lições, para você já treinar o seu ouvido. Então, não esquece de fazer isso. Ok, então isso encerra os nossos verbos de hoje. E treinam, né? Nós estamos vendo só quatro, mas logo, logo, você terá vários, dezenas de verbos e são todos importantes. Isso aí, continuando, então, lembra o nosso próximo, o quarto pote de tinta, que eram os nossos qualificadores, que dão as qualidades. O ator, o objeto, faz alguma coisa, como que ele faz? Aonde que ele faz? Que horas ele faz? Quantas vezes ele faz? Ok? Então, o nosso grupo de qualificadores. Vamos ver o primeiro qualificador aí, bem comum. E com esse primeiro, obviamente, nós estamos vendo o W aí, lembra? O W, verbo auxiliar, ou a... Verbo auxiliar. Semivogal. Isso, obrigado. Tem tantas coisas na minha cabeça nessa primeira lição. Então, W saindo dos lábios, o que eu queria chegar era no TH. Nós vamos ver agora. O outro tipo de TH são dois. Esse vai ser o TH2, um e dois aqui. E lembra, nós falávamos sobre a pessoa que tem a língua presa. Eu vou ter que fazer o primeiro, o TH de zorba, era um Z abafado. Agora, esse aqui vai ser a mesma ideia, só que é um S de sapo, abafado pela língua. Ou a pessoa que tem a língua presa dizendo sapo, fica sapo. Ok? Então, você pode agora treinar esses zorba e sapo. Zorba, sapo, zorba, sapo. Lembra, gente? Esses são os sons difíceis e novos. As suas bocas nunca fizeram esse som. E vai rebelhar-se um pouco a sua língua, não vai querer fazer isso. Mas tem que treinar, tem que dominar. Olha um exemplo. Se eu for lá na África, lá com os pigneus que faz um som de... Lembra daquele filme, Os Deuses Devem Serem Loucos? Que tinha um cara que falava assim... Cada hora ele ficava fazendo uns... Na boca dele. Ok? Se eu quiser falar aquele idioma dos pigneus, eu vou ter que aprender a fazer aquele... Eu não sei. Vem cá, baixinho. Abre a boca. Como é que você está fazendo isso? Eu vou ter que aprender. Eu não posso deixar fora os... Senão, eu não vou conseguir me comunicar com eles. Então, no inglês, nós temos os nossos... Nós temos esses THs. Oh, que coisa esquisita. Eu não vou conseguir fazer. Ei, se você quer falar inglês direito, vai ter que aprender. E eu estou explicando como fazer. Que aí são importantes. São dois tipos apenas. O TH1 e 2. O Zorba e o Thapo. Ok. Então, vamos com esse qualificador. E aberto o som de E, M, F, C. TH de Thapo. With. 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 Ok. Vamos ver as frases. I speak with my mother. I speak with you. I speak with my family. Não esquecem. Cuidado desde o início. Nada de traduzir. Eu sei, você é um adulto. Eu quero saber o que eu estou falando. Não. Você é uma criancinha. Você é um bebezinho. Ainda está dentro da mãe. Você não sabe de nada ainda. Você está só querendo aprender estes sons. Ok. Olha, nosso próximo qualificador. Aquele som exagerado que nós tivemos aqui com o family. Vamos colocar ele aqui também. Tem. And. 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 Isso mesmo. And. And tem alguns usos. Basicamente, você vai pelo posicionamento. And vem entre duas coisas. É tal coisa. And. Tal coisa. Ok. Sempre no meio. Tal e tal. And. Ok. Vamos ver as frases. I eat fish and meat. I drink wine and beer. I need water and milk. Ok. Também. Algumas pessoas já estão estranhando minha pronúncia. Mas e se é uma pronúncia que parece bebê, parece infantil? Sim. Vocês acabaram de começar. Eu quero que vocês pegam... Claro que ninguém anda por aí falando inglês. I need water and milk. Não. A gente fala I need water and milk. Só que para chegar lá, vocês precisam bem mais devagar e uma pronúncia bem direitinho. Então, calma. Vocês que já sabem alguma coisa, não se precipitam. Ok? Fica com a gente desde o início. Aquele negócio bem simplificado. Lembra? Vocês são criancinhas. Bebezinhos. Ok. Agora nós vamos ver os qualificadores de when. When é quando. Ainda veremos a palavra when. Mas eu queria só especificar isso pela cor. Nós vamos começar a ver nossos qualificadores indicados com cores. Isso vai te ajudar a associar qual dos meus qualificadores é esta palavra. Ok? Então, o azul simboliza de quando as coisas ocorrem. Que horas vai ser isso ou aquilo. E se errar estes é tão... É totalmente estraga, né? Eu estou falando para você. Oh, sim. Onde vai ser a festa? Onde vai ser a festa? E você está me falando. Oh, lá na casa do João. Não, cara. Onde? Onde vai ser a festa? Bom, você quer saber quando? Ah, é mesmo. Ok? Então, estes qualificadores vão ser importantes. Então, qualificadores de quando, when... Vamos ver. Now. Now. Pensa nesse horário. Está acontecendo now. Vamos ver as frases. I need my wine now. I need to eat now. Now I need my mother. Você pode ver o posicionamento. Não é tão importante. Ok? Outro qualificador de quando as coisas ocorrem. Olha o ritmo. A batida lá no final. Today. Today. A tendência de quem fala português seria dizer today. Ok? Não. Olha o ritmo do inglês. Today. Today. Frases. I need to speak English today. Ah. Quando foi que ele precisava? Today. Pensa no tempo. I need to eat fish today. Muito bom. Ok. Agora, falamos sobre os quatro potes de tinta. Ok? Os seus atores, os seus objetos, suas palavras de ação e os qualificadores. Agora, existe um outro grupo de... Um outro pote de tinta, que são suas expressões idiomáticas. Ok? É um grupo importante, mas que não é tão oficial. Porque pensa bem. Pensa sobre expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas, muitas vezes... Tem gente que chama de expressões idiotas. Ok? Larga do meu pé. Larga o quê? Seu pé? Eu não estou nem tocando em você, né? E por aí vai. Tem muitas expressões que ficam muito comuns e são muito usadas pela gente. E quando nós estamos batendo um papo e conversando. Se vocês querem aprender a falar bem outro idioma, o inglês, no nosso caso, vocês vão ter que saber expressões idiomáticas. Você tenta guardar uns 15 ou 20 expressões no bolso. Ok? Para você ter naquela hora certa de usar. Isso dá um brilho muito especial ao seu inglês. Eu conheço umas pessoas que... Embora sua pronúncia é meio abrasileirado, assim, um sotaque, vamos dizer. Mas, de vez em quando, eles usam uma expressão. E isso faz com que eu nem perceba que eles têm um sotaque. Eu falo que o inglês dele é muito bom, porque ele está usando coisas que eu conheço, coisas legais do dia a dia. Então, dê uma atenção às suas expressões. É quase possível. Tem até gente que quase só fala em gíria. O tempo todo só falando em expressões. É possível se comunicar com expressões apenas. Então, treina as suas expressões. São muito importantes. Vamos lá. Thank you. Aquele TH de tapo. Thank you. Oh, thank you. Please. Please. O som de Z aí no final. Please. What's your name? What's your name? Não esquece, vocês apressadinhos. Nós veremos outras pronúncias depois. Fiquem nessas pronúncias. Isso é pronúncia de criancinha. Estamos aprendendo bem lento e bem óbvio. Depois nós vamos começar a enrolar a língua um pouco. Ok? Muito bom. Ok, vamos para o quadro que eu quero explicar, usar essas próximas expressões para explicar uma coisa muito importante. Ok? Vamos colocar, vamos colocar aqui primeiro. E vamos explicar algumas coisas. Vocês todos já ouviram falar que alguém fala algum idioma fluentemente? É, oh sim, eu gostaria de falar o inglês fluentemente. Eu conheço o fulano, ele fala chinês fluentemente. E erradamente, todo mundo pensa quando se fala fluentemente, e você provavelmente pensa isso, que isso quer dizer que aquela pessoa sabe tudo daquele idioma. Ele sabe todos os verbos, ele sabe todas as palavras, ele é um craque, ele é um profissional naquele idioma. Errado. Ok? Falar um idioma fluentemente quer dizer, vamos usar a palavra fluir. Fluir. O rio corre fluentemente. As águas, o riacho, os movimentos do bailarino eram fluentes. Ok? E quer dizer que não tem interrupção. E é isso quando alguém fala fluentemente. As palavras, aquele código sonoro, aquela sinalização, flui da boca. Ok? E nós vamos então ver uma das formas que isso ocorre. Ok? Só um exemplo de quem, por exemplo, até fala português, mas não fluentemente. Um gago. Ok? Não tenho nada contra pessoas que gaguejam. Eu também gaguejo às vezes. Mas quando uma pessoa gagueja, ela não fala fluentemente. Fluir. Veja bem, como é difícil você entender um gago. E você fica lá. Sim, vamos lá, cara. É difícil para o seu ouvido. Então, não torture as pessoas com quem você vai falar sendo um gago ou não sendo fluente. Nós queremos ser fluentes no idioma. Ok? E isso vem, entre outras formas, da seguinte. Olha só. Nós vamos referir a isso como sendo consoante vogal, consoante vogal. Ok? Vocês sabem o que é consoante, o que é um vogal. A ideia é essa, de você manter consoante vogal, consoante vogal. Ok? Nós vamos ver um exemplo simples disso. Vamos colocar aqui. Com terça. Tá? Repetir. Mesmo consoante, mesmo vogal. Consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Ok? As batidas. se quiser, ok? Repetindo mesmo, agora vamos fazer outra palavra aqui vamos colocar uma palavra sem isto, ok? Que tal inventar, ok? Sou Aí se diz SONIPATULETA Ok, dá pra ler SONIPATULETA Esse é um I PATULETA Pronto Vai Ok, SONIPATULETA 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 Dá pra dizer essa palavra SONIPATULETA SONIPATULETA Ok Agora, vamos fazer o seguinte, vamos tirar as vogais. Os vogais. Eu não estou aprendendo português. É as, é. Ok. É tarde. Ok. Agora, vamos tentar só dizer esta palavra. Só com suantes. Não sai da boca, gente. Não consigo fluir com esta palavra. Então, por isso que estamos desenhando nossas palavras para manter. Consoante e vogal. Consoante e vogal. Ok. Para poder fluir. Agora, você observe isso acontecendo com esta expressão. Olha só o que nós temos. O G, consoante, vogal, consoante. G, D, D. Agora, olha aqui. O D e o M estão chocando. Consoantes não batem muito bem. A tendência do português seria colocar um I aqui. Good D morning. Ok. Não, queremos isso não. O que você vai ter que fazer no inglês é engolir esse D. Ou simplesmente, para não entrar nessa de, ok, todas as vezes que eu tiver consoantes eu vou engolir, não sei o que. Não, faz o que é natural. Treina isso. Good morning. Good morning. Good morning. Você vai ver esse D ficar meio engolido, mais suave, ok. Good morning. Antes de ver o resto dessa expressão, vamos só ver mais uma coisinha em termos de pronúncia. Aqui, esse finalzinho. I, N, G. Ok. Muitas pessoas têm problema com essa pronúncia. E a ideia é o seguinte. Você, você... Em português temos um som parecido, ok. O problema é que o português vê I, N, G e nós queremos dizer esse G. Acaba sendo good morning, g. Morning, g. Dizendo o G na garganta como goiaba. Não. Esse som... Vamos colocar uns exemplos aqui. E não, não, não. Isso não ocorre só com I, N, G. I, N, G é bem popular. Você tem O, N, G, A, N, G, U, N, G. Esse N, G é que eu estou falando, ok. Vamos colocar bang, ok. Agora, isso não é... Lembra dos bang, bang? O pessoal fala bang, bang, dizendo esse G. Não. A pronúncia parece um português... Um pouco como o português. Bem... É aquele som nasal. Nha, nha, nha. Esse G fica no nariz junto com N. Bem, nha, 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 nha. Ele não vai na garganta. Bem, ok. Então é bem, bem. Não é um bang, bang. Bem, nha, 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 nha. Deixe esse N, G no seu nariz. Seu nariz, ok. Cantou. Sem. Eu estou sem dinheiro. É mais ou menos esse som que a gente faz no português. Nasal. Nha, 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 nha. Então. Morning. Ele fica no nariz. Ok. Good morning. Ok. Vamos ver a pronúncia, então, dessa primeira... Desse grupo de expressões. Ok. Engolindo o seu D. Good morning. Good morning. Good morning. Ok. Próximo. Nós não vamos ter esse problema. Problema. Porque temos o D, e aí um A, o D vai bater contra o A. Como D, e aí um A, o Tim. jotlit. Vamos ver com esse vídeo. Vamos ver com esse vídeo. Vamos ver com o D, e aí vamos ver com o D, e aí a témio. Vamos ver com esse vídeo. Vamos ver com essa opinião aqui. Olha só. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto